Olá, boa noite. A autonomia do Banco Central está na boca dos candidatos que concorrem à presidência da República e já virou motivo de debate entre a candidata do PT Dilma Rousseff e a candidata do PSB Marina Silva e para discutir o desgoverno na economia e as propostas dos candidatos a partir de 2015 é que eu converso com ele, que é economista brasileiro, analista, ex-ministro da Fazenda, colunista de Veja e que é a autoridade que fala sobre a economia quando a economia nacional ou internacional dá um espirro. Todos querem saber o que diz Maílson da Nóbrega. Tudo bem, Maílson? Tudo bem. Ministro, conta para mim. Essa situação das duas candidatas que estão polarizando a disputa de ficarem discutindo se o Banco Central mais autônomo ou menos autônomo tem problema. A Dilma tem feito uma campanha de terror e está batendo duro, mais duro mesmo em relação ao Banco Central. Então vamos começar pelo começo. Qual é a missão do Banco Central? Olha, o Banco Central tem basicamente uma missão que é de garantir que a sociedade conte com a moeda estável. No caso brasileiro, adicionalmente, ele tem a missão de fazer com que o sistema financeiro continue estável, saudável. Ele regula o sistema financeiro para evitar crises. E por isso o Banco Central não pode estar submetido a pressões de curto prazo, do governo da hora. Ele tem que ser autônomo e essa autonomia tem que ser garantida em lei. E a lei, além disso, estabelece as condições de prestação de contas do Banco Central à sociedade. Então, ministro, o senhor já me respondeu a segunda pergunta. A autonomia do Banco Central, então, o Banco Central mais autônomo, é bom para o sistema econômico brasileiro? Quer dizer, essa demonização que está sendo feita pelo PT é uma bobagem? Eu diria que, além de ser uma bobagem, um absurdo, uma disfarçatez, é a prestação de um desserviço ao país. Porque a presidente Dilma está atendendo uma demanda de uma parte da sociedade que não percebe esses mecanismos. E ela está contando uma mentira para a sociedade, que o Banco Central autônomo vai ser comandado por banqueiros. Ao contrário, o Banco Central autônomo, ele também é autônomo de pressões que venham de quem quer que seja, inclusive dos banqueiros. Agora, uma coisa que eu acho que poderia dizer, nem sempre é bom recorrer a esse tipo de coisa, mas, escuta, a União Europeia tem 27 países, agora 28. Para entrar na União Europeia, o Banco Central tem que ser independente por lei. Escuta, será que esse pessoal da França... Não sabe fazer economia, né? É um pessoal que não sabe nada de economia. A França, a Itália, a Inglaterra, a Holanda, será que esse pessoal está entregando a economia dele para os bancos? Será que os bancos nesses países estão tirando a comida do povo? Realmente, é de um absurdo, de uma coisa, eu acho até abjeta essa campanha, não é? Porque ela usa do pior dos artifícios, do pior dos instrumentos, que é a mistificação. O senhor falou desse discurso de tirar a comida do prato do povo. A gente tem imagens, que eu pedi para a nossa produção separar, que é justamente de um trechinho da propaganda eleitoral do PT, em que a candidata do PT, Dilma Rousseff, começa a explicar e os personagens desse programa eleitoral falam da autonomia do Banco Central. E aí, aparece uma família em meio à refeição e, de repente, o prato de comida fica vazio. Solta as imagens para a gente, por favor, a nossa produção, o prato de comida fica completamente vazio. Olha aqui, assista comigo. Entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre a sua vida e de sua família. Os juros que você paga, seu emprego, preços e até salários. O que tem alhos a ver com bugalhos, ministro? A pessoa está ali, o feijão some do prato, o suco some da jarra. O que o Banco Central tem a ver com isso, a autonomia do Banco Central? Isso é inacreditável que uma candidata à reeleição use uma propaganda desse tipo, mentirosa. Eu diria, talvez até exagerando, nojenta. Porque ela é contra o que tem de melhor no sistema institucional, que são regras. Há uma autonomia garantida pela legislação. E, ao fazer isso, a Dilma está dando um sinal péssimo para o futuro. Porque, se ela se reeleger, quem vai querer ser presidente do Banco Central? Ela vai pegar capachos, ela vai pegar fantoches, as pessoas que estão lá para cumprir a ordem dela. Porque o Banco Central não pode ser autônomo. Como ele não pode ser autônomo, ele estará submetido aos caprichos da presidente. Isso é horrível. O país atingiu um grau de evolução institucional que a gente imaginava isso não aconteceria mais. Um populismo de baixo nível. Hoje, mais cedo, um post do nosso colunista Ricardo Sete, diz o seguinte, eu até copiei aqui. Ao demonizar Marina Silva por querer a independência do Banco Central, a campanha de Dilma é hipócrita e desleal. Sabem por quê? Pergunta o nosso colunista. Porque ninguém menos que Lula cogitou de adotar exatamente a mesma coisa quando encaminhou Guido Mântega, hoje ministro da Fazenda, para estudar essa história toda fora do Brasil. Quer dizer, esquecimento da história. Antes era bom, agora é ruim. É, e além disso, Joyce, eu acho que caberia aqui comparar a autonomia do Banco Central com o Ulisses. O Ulisses, ele se amarrava no mastro para não vir o canto das sereias. O presidente, o governo, ele tem que se amarrar no mastro. E esse mastro é a independência do Banco Central. Porque ele aguenta pressões para emitir moeda, para baixar de forma artificial a taxa de juros. Porque isso dá resultado no curto prazo e depois é um desastre. E, portanto, a sociedade, a autonomia do Banco Central é a defesa da sociedade. Tem nada a ver com o governo, tem nada a ver com o banqueiro. Será que pode ser simplesmente a tentativa de polarizar de novo? Quer dizer, não interessa se o eleitor está entendendo ou não para essa turma do PT. O que interessa é dizer assim, olha, o que o outro candidato vai fazer é ruim, o que eu estou fazendo é bom. Então, entenda que se mudar alguma coisa você vai passar fome, vai ficar mais pobre. É isso mesmo. Sem explicar. Quer dizer, é uma cultura da ignorância dentro do processo político-econômico. Porque em todo o mundo, mais intensamente em épocas ou em outras, os bancos são vistos de forma negativa. Pois é, pois é. Todos demonizam os bancos. No século XIX, foi feita uma pesquisa na Inglaterra sobre as profissões mais impopulares. Os banqueiros são perdidos para as prostitutas. Então, essa história do banqueiro impopular é muito antigo. E no Brasil, mais ainda, em que o acesso à informação é muito limitado, o nível da educação é baixo, e as pessoas tendem a ver o sistema financeiro com um certo preconceito. Até porque os bancos erram também, não é? E quando o banco erra por imprudência, tem um desastre, como aconteceu em 2008. E o que a presidenta está fazendo é explorar esse sentimento. É porque agora está uma briga entre as duas. que, assim, parece quase que uma coisa até colegial, ministro, e ninguém quer ser amigo de banqueiro. Então, a Dilma Rousseff fica acusando a Marina de ser sustentada por banqueiro. Aí a Marina diz, não, mas você criou o Bolsa Banqueiro. Então, ninguém quer ficar perto dos banqueiros, mas, ao mesmo tempo, existe todo um sistema econômico, os próprios bancos fazem parte desse sistema, e é uma loucura. É como se você estivesse falando, literalmente, de um sistema à parte que não fosse legalizado. Essa é a ideia que se passa. É, eu acho até que a Marina errou com esse tipo de comparação. Ela caiu na armadilha. Ela caiu na armadilha. Porque, como ela é uma candidata que procura ser distinta do padrão atual, ela deveria explicar o que é o Banco Central Autônomo. Eu acho que é difícil, mas tem como explicar isso de forma muito, até com metáforas. A moeda é uma coisa, eu diria, sacrossanta, sagrada. Nenhuma sociedade é estável e próspera sem moeda, estável e confiável. E o Banco Central é o chamado guardião da moeda. Ele tem a missão de resistir a todas as pressões e adotar as medidas mais adequadas possíveis, do ponto de vista técnico, e uma lei busca evitar o efeito negativo dessa autonomia, que é o Banco Central se tornar um quarto poder. Fazer o que ele quer. Não, ele tem que prestar contas, ele tem que fazer relatórios, o presidente do Banco Central tem que ir frequentemente ao Congresso Nacional, ele tem que ser transparente, todas as informações têm que ser abertas ao público, ele já faz isso, já publica atas, dá reuniões, já anuncia o resultado das reuniões imediatamente. Então, quanto mais o Banco Central é autônomo, mais a lei vai exigir dele a transparência perante a sociedade. Agora, ministro, ainda na questão bancos, quem não se lembra do passado recente, quando um analista do Banco Santander encaminhou a alguns clientes do banco uma alerta dizendo, olha, cuidado que a reeleição do PT faz mal para a sua conta. Traduzindo, foi isso. Gente, isso ganhou a imprensa nacional e internacional e acabou no seguinte, a demissão do analista. Quer dizer, que maluquice é essa em outros países? Um analista, alguém que está dentro de um banco privado, pode e deve orientar os seus clientes sobre qual o melhor caminho dentro da economia e da política tomar. Ou não, ministro? Estou errada. Olha, não, isso é completamente certa. Se você olha nos Estados Unidos, alguns gestores de recursos chegam a dizer qual a ação que cai se determinado candidato foi eleito. A ação, não é a Bolsa. Isso é visto como muito natural. O que acontece, Jorge, que no Brasil o banqueiro tem medo de governo, porque o governo pode retaliar. Quando você olha que a presidente Dilma acha que o Banco Central deve ser submisso a ela e não ser autônomo, isso pode incluir o poder de retaliar. Então, o tal banco que fez o relatório, eu vou mandar uma fiscalização rigorosa para ela, porque eu vou mandar o Banco Central perseguir esse banco. E os banqueiros, nesse caso... O Lula mandou recado, o próprio ex-presidente Lula. É, então, nesse caso, a defesa do banqueiro, como foi agora, é dizer assim, olha, não, nós não pensamos assim, foi um erro do nosso analista. E aí sobra para o mordomo. É, isso pegou muito mal interna e externamente. Um pouquinho mais da política econômica. O tripé da política econômica, tão defendido por Amínio Fraga, pelos tucanos, e que agora a Marina, recentemente, tem dito, não, o tripé econômico é bom, a gente vai seguir esse modelo, é assim mesmo que tem que ser. É assim mesmo que tem que ser, ministro? Claro, até porque o tripé não é invenção brasileira. O tripé é o resultado de uma longa evolução, do aprendizado. A política monetária de hoje é muito diferente da que era 100 anos atrás, porque a experiência foi mostrando caminhos, a pesquisa foi indicando normas. formas mais distintas e melhores de gerir a economia. E o tripé, que é a conjugação de austeridade fiscal com meta de superávit primário, câmbio flutuante e metas para a inflação, a meta para a inflação, por exemplo, surgiu em 1991, na Zelândia. Não é o ovo de Colombo, né? Não, não é. O Brasil apenas aderiu ao que tinha de melhor no mundo, mostrado pela experiência. O que o governo Dilma fez foi achar que tinha outro caminho, que eles iam reinventar a política econômica e criaram essa maluquice chamada nova matriz macroeconômica, tem um nome pomposo, em que o governo intervém no câmbio, a política fiscal é feita de contabilidade criativa, o governo intervém no Banco Central para baixar de maneira voluntarista a taxa de juros e a gente sabe o que é que isso deu. Virou uma grande baderna econômica, é isso, né? É, o que é que deu? A economia virou essa baderna toda. Houve uma perda de confiança do empresariado, a taxa de investimento caiu, quando a Dilma começou, o governo dela era 19,5% do PIB de investimento, este ano vai ficar abaixo de 17%. A inflação ficou teimosamente acima da meta de 4,5%, a ponto que o governo agora considera que a meta é 6,5% e não 4,5%. 4,5% é a meta, 6,5% é o intervalo de tolerância para enfrentar imprevistos, uma quebra de safra, uma crise internacional que desvaloriza o câmbio, influencia preços, não é? Então, a nova matriz macroeconômica é um dos maiores fracassos da história recente do país. Que gera, por exemplo, índices como o recente do PIB, que encolheu de novo, que todos os países que compõem o BRICS, os países vizinhos do Brasil, os países de primeiro mundo, todos cresceram e o Brasil encolheu. É, e o governo está dizendo que isso é por conta da crise internacional. Ah, ninguém aguenta mais. Quem acredita nisso, ministro? O senhor acredita nisso? Ninguém acredita nisso mais. Olha, antes da crise, o Brasil crescia no mesmo ritmo dos seus vizinhos aqui da América Latina. Os que estão dando certo, Chile, Peru, Colômbia, México, não é? Hoje, a Colômbia vai crescer este ano, vou exagerar aqui, 15 vezes mais do que o Brasil. Claro que eu estou fazendo exagerar, eu estou comparando 0,3% do Brasil com 5 e pouco da Colômbia. Mas o Brasil está crescendo, em média, 2 a 3% abaixo dos seus vizinhos e eles enfrentaram a mesma crise. A crise se abateu sobre os países que exportam commodities aqui da América Latina, igualmente como o Brasil. Ou seja, esse modelo deixou a gente mais pobre e tem deixado o país menor e mais pobre. Mais do que isso, medíocre. A economia se tornou medíocre, não é? E a confiança caiu. E você não tem crescimento sem confiança. A confiança do consumidor para consumir e o consumo é 2 terços do PIB. E sim a confiança do empresário para investir. Porque o investimento é um componente fundamental do processo de crescimento econômico e de geração de bem-estar. O senhor falou de alguns pontos que dão sinais aí que a nossa economia vai de mal a pior. Tem alguns aqui que eu anotei. PIB encolhendo, produção industrial em declínio, inflação subindo, a confiança do empresariado caindo. Tem ainda a piora nas contas públicas. Mas a mediocridade que o senhor falou da economia, esses indicadores negativos tendem a continuar? Quer dizer, 2015 vai ser um ano ruim demais para a economia? Eu acho que vai continuar um ano ruim, talvez um pouquinho melhor do que este ano. A nossa projeção das tendências para este ano, como ele falou, é 0,3% de crescimento. Para o próximo ano, 1,2% se Dilma for reeleita. Se ela perder a eleição e a oposição, assumir o poder, eu acho que vai ter uma renovação de expectativas. Muitos projetos vão sair da gaveta. O prêmio de risco, a percepção de risco do país vai cair. O custo do financiamento do país vai cair. E tudo isso acaba, em algum momento, se revertendo em expansão da atividade econômica. Não no começo, mas já para o final de 2015. Agora, quais são os maiores esqueletos que este governo deixa no armário para um eventual próximo governo? Olha, o principal deles é o controle artificial dos preços de gasolina, de diesel, de energia elétrica, de transportes. É uma loucura, uma hora a conta vai estourar. Exatamente. A outra foi o desmonte de instituições fiscais que levaram tempo e muito esforço para construir. O Brasil evoluiu de 86 para cá e uma enormidade em questões de instituições fiscais. Esse governo restabeleceu parte do primitivismo institucional do passado e, pior, adotou mecanismos, malabarismos, para fazer crer inutilmente que estava cumprindo metas fiscais. Então, eu desconto tanto disso daqui, eu faço mais aquilo. E esse governo inventou uma coisa, realmente, ele merece, como eu falei no artigo da Verde, o prêmio ignóbil de contabilidade criativa. Sensacional. Que é uma operação em que o tesouro tem prejuízo e dá lucro. Eu queria aprender essa matemática para ver como é que faz no orçamento lá em casa. É muito interessante. Como é que o governo faz? Ele vai no mercado, toma dinheiro pagando 11% ao ano. Pega esse dinheiro e empresta para o BNDES a 5%, então ele está perdendo 6%. O BNDES empresta a 7%, digamos, e tem lucro e transfere dividendos para o tesouro. Onde é que está a mágica? Cadê a genialidade disso? O prejuízo, ele fica oculto na expansão da dívida pública. E o governo fala com o maior descaramento que isso é natural, é perfeito e tem um defeito adicional. Isso fora dos olhos da sociedade. Porque você tem burocratas do BNDES, que são competentes, bem-intencionados, mas eles estão realizando despesa pública com o nosso dinheiro sem autorização legislativa. Eles estão dando dinheiro a quem eles querem. Para o cidadão que paga a conta, porque tudo isso sai de uma coisa que é finita, chamado orçamento. Então, para quem paga a conta, para quem paga atributos, o que isso significa de prejuízo no dia a dia? Menos educação, menos saúde, o que acontece? Eu diria que, no fundo, é difícil de medir, mas o resultado final é desperdício. Provavelmente é desperdício, porque muito do financiamento que o BNDES está dando, dos subsídios que ele está concedendo, não gera investimento adicional. Porque as empresas têm dinheiro para isso. Agora, será? É estupidez não ir para o BNDES que empresta as juros abaixo do mercado e pegar o dinheiro deles e aplicar no mercado. E se abaixo do mercado alguém está pagando, como se diz. Exatamente. Então, o desperdício conspira contra o futuro. O país fica menos eficiente, o potencial de crescimento da economia não avança como devia avançar. E com um problema que, do ponto de vista social, é muito grave. É que os cálculos já mostram que os subsídios que o BNDES concede aos eleitos do governo já superam o Bolsa Família. A alternância de poder é urgente? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que, num país democrático, um governo que não dá certo, merece ser substituído pelo voto. No passado, era substituído pela Revolução. Mas, finalmente, o Brasil já passou dessa fase e a gente pode fazer a mudança pelo voto. O Brasil ainda vai ser um país rico? Tem tudo para ser, sabe? Tem tudo para ser, porque o país cruzou uma linha divisória, Joyce, da qual não tem mais retorno. Poucos países conseguiram isso. Os países ricos, segundo um economista americano, um historiador, são 25. Nos últimos 100 anos, só um país entrou nesse clube, que foi o Japão. E tem uns 15 na antessala pedindo para entrar, batendo na porta do Brasil, um deles. Então, nós criamos instituições que limitam a continuidade do populismo. Isso são realizações da maior importância para o país. Mas, para chegar lá, vai demorar muito, porque requer mudanças culturais, comportamentais, melhoria da educação, um sistema tributário decente. O desafio é enorme, mas nada indica que o Brasil não possa chegar lá. Ministro, tem piadinha para terminar? Eu tenho uma, mas não vou contar. Não vai contar? É segredinho? É segredinho. Colunista de Veja, ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, analista, que falou comigo sobre economia, aqui hoje, no Aqui Entre Nós. Obrigada, ministro. Até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu. Tchau. 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 Tchau.